Bom dia! A igreja estava toda enfeitada Muita gente na calçada Eu também estava lá Só Deus sabe a vivenda que eu senti Pois casava pra vestir Quem jogou sempre me amar Ela chegou acompanhada do padrinho Eu falei e casava em teu emprego para vestir Naquele altar eu vi morrer minha ilusão Quando eu vi ali que ele foi em tua mão Naquele altar eu vi morrer minha ilusão Quando eu vi ali que ele foi em tua mão Agora que a moda é boa! Eu vi ai! Eu vi ai! Eu vi! Eu vi ai! Eu vi ai! E na saída da igreja enfeitada Que casou a minha amada Uma grande louquedão Entre mim, paz e parentes de amigos Desejei felicidade A quem me fez a igreja que fez Aconteceu o que eu nunca esperava Uma chuva começava E na festa foi assim Ela foi embora em um carro Enfeitado Com teu vestido molhado E o céu chorou por mim Ela foi embora em um carro Enfeitado Com teu vestido molhado E o céu chorou por mim E o céu chorou por mim